Eu vou jogar o Frisão primeiro aqui, vamos cada um faz um step, tipo, eu faço um você faz outro, eu faço um você faz outro, pode ser? Pode ser, pode ser intercalado então, vamos lá, vai lá, manda sorte pelo amor de Deus, mano, chegou a grande hora, vai tirar 55 vídeos, ó, lembrando que se brilhar a probabilidade de vinil é muito grande, ó, vamos lá. Probabilidade o quê? Probabilidade vinil, porque eu não tenho nove personagens ali. Ah, tá, eu pensei que você falou, é a probabilidade de vinhame. Vinhame, brinca não, o primeiro foi flop. Droga, é o Brian. Droga, é o Brian, droga. Cara, tô tremendo de frio, velho, tô tremendo de nervosismo e de... Agora eu vou ou não, pessoal? É, pode ir. Ó, bom, boa sorte, hein. Fala lá, aqui vem alguns dois pra nós. Boa suerte. Boa suerte. Tem chance, tem chance, vai lá. Cara, o pior é quando é uma borboleta, é realmente desanimante, cara. Não, a borboleta é pai, ó. Agora eu vou o segundo, cara. Pode ir. Manda sorte aí, mano. Ô, Pedro, manda... Ô, Pedrão, você é malandro, hein. Rejeita, rejeita, rejeita. Boa. Por favor, um dos dois já. Você ficou de boa, né? Quem quer? Tá legal, não tinha. Não tinha. Legal e bonito. Meu Step 2 é o Tesla. Nossa, meu Deus do céu. Tchau. Ah, cadê o Game Over, mano? Game Over. Momoshik, pô. Momoshik, são. Tomaram, Legamusa. Agora veio nosso mestre do pão. Obrigado, Mac, pelo boa sorte. O Felen também, MD. Geral mandando sorte, ó. Muito obrigado. Cozado, brigadão, hein. Brilhoso? Eu nada. Carniço. Podia que você ajeitar pra nós, não. Quer dar uma esquentada logo, não? Sei que, mano, quiser jogar um com aí, alguma coisa. Tá de boa? Vai lá, terceiro Step agora. Agora a chance começa a aumentar. Ah, é esse cara, né? Vai de 1% pra 1,1. 1% pra 1,1. Ó, brilhou, hein. Brilhou bonito. Por favor, um dos dois. Venha! Ah, já disse, eu não tinha, né? Não tinha. Mas quando você caiu, é assim, né, cara? Beleza, não tinha. Vai ajudar. Vai agregar minha conta. Agregar um tapa na orelha. Quisida. Chá de bicho. Ó, louco, mano. É o chá de lancha, fi. Tá ficando louco? Chá de... O cara calça 52, né? Pô, e coloca o pé assim no chão. Até 1980 por 1080. 1920 por 1080, na mesma hora, já enche. Olha o Pão, boa sorte, cara. Guild Quest, é Guild Quest, mano. Já era. Fazer o quê? Guild Quest? É, no caso, o Shad, né? Guild Quest, ele é bom. Ah, tá. Olha o Pão. Olha o Pão! Olha o Pão! O Lucas Vaz já jogou uns consinho lá, cara. Sumiu no Brilhador, eu vou jogar o con depois. Serão mesmo. Tá esquentada. Ó, se bem que a Panela... Tá louco. Eu vou jogar até se esquenta aí, porque... O meu até que brilhou duas vezes que já. Tá legal. Ó, 4º step. 6,5%. E agora é um dos dois, quer ver? Ah, brilhou. Vão lá. Os dois, vai. Venha! A próxima vez, eu vou jogar o Pão, mas... Ranguiko. Boa. Ranguik-san. Tá de sacanagem, Ranguiko. E aí, Brujapa? Ó, o Brujapa tá na área aí, cara. Tranquilo? E aí, Master. Até vim o Giyoko Will. Eu ia falar isso agora. É, essa minha tá 5,5. É mesmo? É. Tá com ela 5,5. Não sei se é o mesmo. Se é o Paulo. Ó, Emílio, hoje tá legal. Tá legal. Tá legal. Compensou. Compensou. Mano, Pão, boa sorte. Era eu mesmo? Brilhou agora. Só ela. Só ela. Brilhou. É uma ordem. Nossa. Falei? É, pelo menos sujeitou. Vão lá. Vai ser um dos dois. Um dos dois? Não, tá, já. Nossa, mesma coisa. Mesmo arranque. Pé. Sai fora. Tá bom. Tem que ter também, não? É. Pô, não sei, né? Caraca, hein, Pão. Tá fora. É, tá bom. Não tinha. Não tinha nada. 1.720. É o The Rock. Ó, vou jogar o quinto step agora, porque tá brilhando, eu não vou esquentar por enquanto. Tá brilhando, tá legal, né? Agora o que é... É o quinto já? É o quinto. Ó, 7%. Eu confio, hein? Oito. Não, ainda... Eu confio, mano. Eu confio no poder. Ó, obrigado. Agora, uns dois. Um dos dois. Um dos dois. Rejeita. Doeu. Eu vou trocando. Beleza. Fala, Pão. Boa sorte. Boa sorte no quinto step que eu não tive, Arthur. É, é louco. 7% em joguinho, ó. 7%, até agora. Ah, não. Cara, quanto mais aumenta... Quanto mais aumenta a chance, pior é. É louco, mano. Beleza, agora é o garantido. É agora que ainda vai sorrir, Lucão? Garantido. Garantidaste, garante um garantido. Eu quero, você deixa em cima do que você quer. Tá. Vamos lá. 2, 3 e... Vai. Vamos ver se a sorte vai sorrir pro nosso lado. Agora é nossa. Capa, 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 gaste junto com vincidrão com o Isaac. Capa, 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 capa. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou pôr a tela. Deixa eu ver. O que você tirou aqui? Nossa, velho do céu. Foi engraçado que ele deixou no It, que ele tirou... Não, ele deixou no Uri, tirou o Uri, deixei no It. Foi essa malandra aqui, cara. Brincar. Mas deu bom. O Uri tá na conta, hein. Boa, deu bom, velho. Deu bom, parabéns. Fechou o pagode. Gostei do It. É, é, é. Era pra ter... Imagina se tivesse sido o It, que da hora, velho. Seria juntinho, mano. Se fosse assim, seria da hora mesmo. Seria legal. Quincy, tá. É, veio só o Uri, mas era o que eu mais queria. Tá bom. Fechou o pacote. Fechou o lopar goleira. Da hora, hein, cara. Da hora, cara. Bonito demais, né, velho. Uri o padre? Uri o padre. Já era. Da hora. Quincy, velho. Opa. Quer musa? Ó o logo, velho. Pelo, pô, você vai mais? Vamos. Queria tentar do pau-wise, o Nerd se vim. Uu, verdade. Uu, verdade. Tem coisa boa aqui ainda pra tirar, mano. É verdade mesmo. Só não tá brilhando, velho. Só não tá brilhando. E aí, o que você vai fazer? Tacar junto? Vamos tacar junto? Vão lá. No 3. Ô, já foi, já foi, já foi, já foi. Vão lá. Já foi, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, ainda começou junto ainda. Aqui brilhou. Rejeitava, rejeita. Boa. Vê o Toshiro. O que que é isso? O que é isso? Ó, nós tamo que ano, velho? Eu tô achando que nós tamo passado já, velho. Nós tamo pensando que nós tamo futuro, mas tamo no passado, cara. Vixi, sadinho de 1910. Caraca, hein? Pô, pô, vim cissadinho aqui, cara. Era mais fácil nem... 4x5, velho. Boa! Aizen 4x5, Lucão. Boa. É, José, já é um possível FT, hein? É... Pô, pra buscar o cara lá da China, velho. Ô, 5x5. Boa! V2A, hein, velho? Fechou, Françao. Olha, ó. Vem... Vem lá. Boa! Ô, vem 2A, hein, cara. Ó, esse garantido foi... É garantido, não. Esse é o... Sétimo. Caraca, mano. Boa. Boa, fechou. GG de Nogão, Arthur, para o teu São Paulo. Eu parava aí. Ó, é que esse sadinho foi pra sacanear, hein? Esse sadinho foi pra quebrar pra trás, velho. Ué, que brigado. Jason sempre assim, cara. O que é isso? Mais um, Lucão. Vamos lá, vamos na torrança. Vamos lá, Êtico. Agora é tua vez de vir pra nós. Enquanto tá dando... Nossa, eu gastei. Eu gastei. Isso, boa. Nossa, eu tinha gastado já. Deu bom. Ô, Gamusa. 1% é maior que 7%. É sempre assim, né? Ó, brilhou de novo. 1 aqui no... 1 aqui no brilhão, cara. 8%, mas parece que é 1. Ó, veio o pé de jaca. Nossa, sério. Veu o pé de jaca. Torrança. Ô, pé de jaca. Sai da área daqui, cara. Sai daqui, ô lancha. É, ô Arthur. Espõe F, cara. Ô, já tomou... Já tomou... Delo pesado. Ô, já tomou tempo de tela demais, cara. Sai daqui. Tem caos do Ice do Free. Partiu, brazão? Partiu, bora, bora. Vou deixar até na tela de recompensa agora, pra vir o It. Deixando no It, não vem ele. Então, tem que deixar na tela de recompensa, cara. Beleza. Boa. Boa. Ô, rejeitou ainda. Uau. Mais um... Mais um ouro? Nossa. 2-5, velho. 2-5, mano. Boa. Lupão. Boa. Parabéns. Ó, tipo, se for ver um som desse jeito aqui, um tirando o Nartes, outro... O uuuru tá da hora demais, né, cara? Se tivesse... Se não tivesse 5-5, né, rapaziada? Eu parava. Ó, louco. Parava aonde, filho? Mais um Quincy, dá. Top. Ó, meu amor de passeio depois, ó. Que esse cara, né? Ó, quem quer esse Nartes aqui, mano? Não precisa mais não. Vou jogar pra cima aí, que não pegar, pegou. Nossa, pior que você vai vender o cara agora, hein? Nossa, eu fui! Nossa, eu fui! Não, peraí, peraí, peraí! Por isso, Nartes, baitou três vezes no som. É mesmo? Cara, tá enganando. Ó, brilhou aquilo, cara. Ah, não sei se foi F, cara. Ítico, ítico. Que que é isso? Biaco, é da onde? De Ano Novo? Não tinha. Nossa, mas aí vinha um biaco de Ano Novo aqui, é pra quebrar, hein? É, isso é, né? Boa. Ô, Vitória, obrigado. Arigato. O cara arrumou um tijolo no dedo. Nossa, amarrou um tijolo no dedo, por quê? Caraca, hein? Orbzinha pra conta. Tá louco, mano? Lupo! Pode falar. Não pode falar três, você sumou, né? Beleza? Ah, então vai. Vou deixar no Ura agora. Um, dois, foi. Boa sorte. Também. Ó, brilhou. Cara, aqui não tá brilhando mais, cara. O que é o teu? Você tinha? Não, mas caraca, hein? Caraca, pessoal, a gente aqui também. Vixi, dá umas brilhadas bonitas pra vir. Nossa, essa sua iPhone nem sabia que existia. Boa. Boa, Urio? Urio. Aê, joguinho. Obrigado. Obrigado. Arigatou. Arigatou. Mais velho que eu. É. Pior que é mesmo, velho. Fechou a pagodeira. Boa, Zeniths. Obrigado, Vitória. Deu bom. Sua voz tá duplicando um pouquinho, professor? Tá não? Tipo, eu olhei a live agora pouco e não. Tá, tipo, tá normal. Ó, seu iPhone já tinha. Ah. Seu iPhone já tinha, cara. Pior que eu já tinha seu iPhone, ô, Jason. Você vai mais, Lucão? Ah, vamos ao último agora. Beleza. O meu último, né? O meu último. Vou deixar no Urio que deu sorte. Partiu? Esse aqui é 8% mesmo, cara. Não tá aparecendo, não, velho. 8 por... 8. 8. 8%. Boa. Brilhou? Nossa, aqui deu ruim, eu acho. Aqui rejeitou, velho. Boa. Ó, o Itch agora, quer ver? Aí fecha, os dois. 3. 2. 3. 3. 3. 4. A dupla dinâmica. Cara. Meu Deus do céu, velho. Dupla dinâmica. Kiyoni Centomar. Centomar. É o Centomar, grudês. Cumbi, dês. Foda, hein? O teu, Brasão? Não, não brilhou? Brilhou não? Esse é nice. Caraca, hein? Tag Team. Tag Team, mano. Esse personagem é... Nossa, esse é antigo, velho. Nem lembro do link dele. Ó, em busca do Itch agora, rapaziada. Vão lá. Manda boa sorte. Vontade do Floch. Brinca não, né? Isso é boa sorte. Obrigado. Dejeitar, hein? Agora vem. Vão lá, capuzado. Vão lá, moral. Todos os steps brilham? É mesmo? Brilharam? Todos os steps. Ô, louco. Misa? É mesmo? Uma 250 aqui de novo. Favorito, falta só o 100. Se vió, você já era. Ô. É mesmo? Tem moral? Já o meu prêmio do Itch que tá na capa. É mesmo? É verdade, cara. Vão lá. Já foi quentão, hein? Pior que é embaçado, cara. Esse daqui é embaçado, apagado. Beleza. Áudio 2 é ilusão? É, 2 não brilhou. Tá foda. Vou acrescentar longe de jeito aqui. Hã? Áudio 2 é ilusão? É. Ah, vamos ver. Depende. Nossa, tá ruim, mano. Eu sou da ruim agora. Ó, 750 no nada é foda. Deixa eu dar uma esquentada nessa loja aqui que tá fria. Tá muito fria. Me lê que vem. Deixa eu ver. Ó, vai, Fran. Venha, Queen, Sheet, Go. Isso. Gostar um pouquinho disso daqui, ó. O meu brilhou muito mais. Só veio 2%. É mesmo? Ó, aquele multizinho que veio quase, então, foi pogue, hein, cara? Nossa, que lá estourou, mano. Ah, que lá estourou demais. Caraca. Esquenta o forno. Esquentar o forno pra colocar o bolo. Ó, Pedrão. Lasanha? Ó, novitão. Você vem aqui no tchau, mano. Meu, foi igual o do lupão, não brilhou. É mesmo? Pior que... Nossa. Professor, a maioria, cara. A maioria não brilhou, cara. Pior que é embaçada. Eu vi mesmo. Mas agora, pra mim, 3 steps não brilhou não, velho. 750 orbs no vento. Doído, cara. Vamos lá. Falta só o ritmo, né? Não é fecha, que eu não volto com a Minds Banner. Que isso teria sido, né? Por isso que tá brilhando, né? Você não pode falar isso, tá ligado? Você tem que falar que você vai torrar tudo. Aí vem. 969, cara. Realmente, situação complicada. Ó, se não brilhar agora, eu paro, hein? Aí chega. Tá louco? Fica o jogo, tá achando cara de bobo também, né? Chega. Duas borboletas, ajeita, ele é... Boa. É, boa. Boa. Nossa, o que o Ítico fala, professor? Não sei. Boa. Efeito Deloaisen. Efeito Deloaisen. É. O Gamuzzi, exatamente, cara. Caraca, mano. Vem o Ítico, ah. Podia vir um Ítico ali, hein? Não, agora, como brilhou, eu vou jogar mais um. Como brilhou, eu vou jogar mais um. Deixar no Uro, que vai vir Ítico? Vamos ver. Fala, rapaziada. Manda boa sorte de função agora, hein? O Ítico fala que vai lutar pra proteger todo mundo. É mesmo? O Ítico fala que vai lutar pra proteger geral. Se você ver a... Como é que fala? Se você ver a voz dele, alguma coisa de proteger. De proteger? Aí vem aquele... O Full Bringer lá. Nossa. Que ele fala também, né? Nossa. Joga tudo. É mesmo? Pera aí, deixa eu sair aqui. Pera aí. Sai e voltar pra loja. Ainda peguei um login aqui ainda. Ele fala Quincy. É mesmo o Quincy, né? Ele fala que virou um Quincy ordinário, vai proteger todo mundo. É agora. Agora eu confio. Vamos lá. Por favor. Ítico, falta só você. É, não falta só eu não falo não, né? Hum... Deixa eu ver o seu sumo. Ó. Boa. Não tinha. Não tinha. Boa. Perfeito. Isso que vai ajudar pra caramba. Cara, vai ajudar demais, mano. Nossa. Uau, 5 roguioko. Uau. Tem um vídeo com o Ju. Abirama. Legal, cara. Melhor do que nada. Tá bom. Melhor do que nada. E foi tudo, Franção? Foi. Torrei tudo. Não, eu vou tomar mais um pouquinho. Acho que eu vou... Vou pôr um personagem aqui agora. Aí vai dar pra somar mais um step. É o Summon agora já. Vamos ver se brilha. Será que o brilho é real aqui, cara? Outra coisa, Franção. Vai ter que fazer o... Choose. Não sei o que você quer fazer. Ah, é verdade. O brilho já faz lá também. Hum... O brilho é real. Rejeita, rejeita, rejeita. Cara, tá foda, velho. O brilho dourado é real. Beleza. Ítico. Se você vir pra não agora, eu paro agora. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Ué, 8%. 8%. Não posso falar porcentagem por outro. Senão ele faz a opa. Tá cobrando de mim. Não pode cobrar de mim. Hum... Vamos tentar a loja. A loja está flopada. Ah, mano. Olha o Maeda. Só pra zoar minha cara, velho. Vamos lá, Ítico. Por favor, cara. Por favor, brilha aí, joguinho. Vou fazer um bom sorte agora, hein? Boa. Agora. Olha o pão. Vai fechar, rapaziada. Agora. Vamos fechar, vai. Vamos fechar. Não. Boa. Por favor. Ítico. Aí já era. Meio não, mano. Boa. Boa, garoto. Boa, 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 boa. Aê, garoto. Aê, Lupão. Ó, galera. Obrigado pela boa sorte. Vai ver minha conta. Vou ver tua conta agora, mano. Henrique, Alex, Mentos, boa. Dante, obrigado, cara. Agora não fechou. Agora... Ih, mano. Nossa, meu Deus do céu, velho. Aí sim, hein, cara. Que legal. Se você ficou feliz do... É, Duro ficou triste. Não, nada a ver, mano. O Duro eu achei legal, hein. Aí, agora deixa eu ter 20. Ô, Lisa. Perdoe eu. Mas não tem como. Não tem como. Fechou o pagodeiro. Tá tremendo. Tô tremendo, Michael. Tô ficando... Nossa. Tô tremendo, Prasão. Tô tremendo, filho. Tô ficando, né, louco. Nossa. Top, hein. Tô tremendo.